Estamos de volta a segundo bloco do Antenados Perguntas e Respostas. Estamos tentando abordar alguns assuntos que, enfim, bombaram durante a semana na internet, as pessoas mandam pra gente compartilhando e querem talvez algum tipo de opinião de homens de Deus e a gente está aqui no Antenados para fazer isso hoje. E eu quero falar sobre um caso que vamos debater ainda muito aqui no Antenados na geral. Um juiz resolveu agir de maneira bem radical e determinou que uma criança adotada por um casal de lésbicas fosse retirada da casa e entregue a outro casal, e aí sim um casal heterossexual. Pois ele entende que a educação que ela receberia no novo lar seria a mais adequada, por ter a figura de um pai e de uma mãe. O caso singular foi registrado em Salt Lake City, em Utah. Essa cidade é um reduto da Igreja Mormon, onde ela cresceu e ela é muito grande nos Estados Unidos. Isso aconteceu na última semana, quando havia completado quatro meses da adoção provisória. O juiz Scott Johansen, do Tribunal Juvenil, determinou que em até sete dias a criança teria que ser retirada da casa das lésbicas e entregue a uma nova família formada por um casal heterossexual. E ele disse que pesquisas comprovam, daí deu o veredito dele, pesquisas comprovam que crianças crescem melhor em lares heterossexuais. afirmou ele para a imprensa. Enquanto nós no Brasil ainda estamos debatendo um pouco sobre casamento e união homossexual, alguns países já passaram desse nível e já estão debatendo a adoção de crianças por casais homossexuais. Para você ver que, com o maior respeito eu falo isso, e eu tenho amigos homossexuais que têm parceiros e tudo, mas eu entendo como um estilo de vida, talvez, que Deus reprova e parece que uma treva, ela atrai outra. Ou seja, a gente pensava que isso era um problema por si só. A gente está começando a falar de crianças que serão adotadas. Já que um casal, mulher com mulher não gera filho, homem com homem não gera filho, vamos começar a adotar crianças. O que vocês acham? A primeira coisa que eu queria deixar claro é que eu acho que o homossexualismo, o homossexual, já existia na época de Jesus, não é uma coisa do nosso tempo. Homossexualidade, sim, claro. Homossexualidade, enfim. A gente está muito preocupado, eu acho que tem se falado muito disso, e está se tornando plataforma política. Eu tenho muito cuidado para falar sobre esse assunto, porque parece que tem gente pegando a onda nisso aí para tirar proveito. Porque é um assunto que está na tona aí. Não tem problema, só me preocupa nós, como cristãos, fazermos, até pastores, né, de alguma maneira interesseira, com o propósito de fazer, criar influências com uma expectativa individual e pessoal. Só por isso, eu trato os homossexuais na mesma maneira que Cristo tratou. Eles estavam lá na época de Jesus, e eu só tenho uma postura com relação a eles, é amá-los, e eu tenho um sentimento de respeito por um ser humano que pratica um pecado, como qualquer outro jovem da minha igreja, como qualquer outro irmão da minha igreja, ou como qualquer pessoa da sociedade. Enfim, eu trato as pessoas na ótica que Deus trata. A gente precisa de olhar na medida que Deus vê. Porque eu acho que isso é um dos segredos da vida cristã, olhar as coisas como Deus olha. Porque pode ser que tem coisas que eu reprovo, que Deus aprova. E pode ser que tem coisas que eu aprovo, que Deus reprova, e vice-versa. Então, quanto à questão de adoção, a gente sabe que não tem evolução na espécie. Não tem. Se você pegar dois homossexuais e colocar numa ilha deserta, se procurar depois daqui a 50 anos, você não vai ver espécie naquela... não vai ver vida mais humana naquela ilha. Porque não há evolução da espécie humana na união de duas pessoas do mesmo sexo. Eu creio na evolução da humanidade, onde duas pessoas se amam, que são héteros, que podem produzir pessoas. E é isso que eu acredito. Então, se eu tenho um ponto de vista, é esse. Não, eu concordo. Mas a problemática aqui, eu acho que é até um pouco mais profunda, porque nós estamos falando o seguinte, de pessoas que, liberando-se leis, as pessoas vão se unir, como tem no Brasil também feito. Acho que existem cidades ou estados com um casamento homossexual aprovado, isso feito diante da lei. Em vez que não pode ter nenhum tipo de perpetuação da espécie, ou seja, não podem ter filhos, o caminho mais próximo, e aí não tem jeito. Mesmo sendo homossexual, uma mulher ou um homem, acho que o sonho de toda mulher ou de todo homem, sendo hétero ou homossexual, é ter um filho. É ter, porque eu estou com uma filha de dois anos, é a coisa mais maravilhosa do mundo. Mas já que não podem, o caminho normal será a adoção. Ou seja, a busca por adoção no Brasil ou nos Estados Unidos, crescerá vertiginosamente por casais homossexuais, porque naturalmente já não podem ter. Entendeu? Então imagina, todo mundo que juntar casais homossexuais vai dizer, ué, vamos adotar, vamos adotar. Talvez, não sei, e aí não sei as estatísticas de tudo, mas rapidamente, se esse comportamento se perpetua, a gente vai começar a ver mais adoções por casais homossexuais do que por casais homossexuais, por razões óbvias da natureza humana, que eles não podem procriar. Para vocês, esse ambiente para uma criança pode ser problemático? O que acontece, André, eu queria pontuar algumas coisas. Em primeiro lugar, eu entendo isso como uma questão de comportamento. Uma opção de comportamento, é a primeira coisa. A segunda coisa que eu queria pontuar é com relação à não utilização da criança como uma coisa, um objeto de desejo das pessoas. O que acontece é que as crianças acabam sendo utilizadas como um objeto de desejo e não como uma pessoa. haja visto essas crianças, que elas saíram de lugar, daqui a pouco foram para outra família, daqui a pouco voltaram para uma outra família. A gente não está questionando nesse ponto agora, exatamente quem é que está adotando. Mas sim o cuidado, que muitas vezes a gente não tem o cuidado, a gente olha no lado de que o casal homossexual ou heterossexual tem direito. Mas espera aí, vamos olhar aquela criança lá, vamos estar olhando aquela criança lá, e qual é a decisão que eu faço com ela? A gente tem um trabalho com crianças e elas ficam numa casa de passagem, toda semana chegam lá 12, de 0 a 4 anos ali na Pedra de Guaratiba. Então o índice de crianças abandonadas, não são crianças abandonadas por homossexuais, são crianças abandonadas, entendeu? Então são crianças que estão ali, agora não são a favor do comportamento homossexual. Agora no comportamento heterossexual, quantas são as crianças que são violentadas? Eu acho que essa questão da adoção, ela parte de uma questão que às vezes a gente não fala, a função da paternidade. Isso é algo que o próprio homem, com o passar do tempo, principalmente na nossa época, o homem ele tem perdido essa função de paternidade. Ele tem deixado esse espaço de paternidade, um espaço ausente. Ele não tem se tornado, porque está lá o homem e a mulher, mas ele não, a figura paterna, ela tem sido substituída por uma figura feminina. Então para exercer a função de paternidade por uma mulher, algumas mulheres estão fazendo isso. Por quê? Porque aquele que deveria assumir essa postura, essa posição, ele foi abrindo mão, ele foi não cumprindo a sua responsabilidade. Ele não foi, não é só a questão de você ter uma figura, ali alguém, uma pessoa, um homem ali, porque aquele ali é o homem, o órgão genital masculino. A questão não é nessa, é muito mais ampla do que isso. A questão não é você ter alguém ali com uma estrutura masculina. Não é apenas você ter ali com uma estrutura física, biológica masculina. A questão da paternidade, a função da paternidade, não é simplesmente você ter a estrutura. Mas o que tem essa identidade desse ser homem ali? Porque tem o macho e tem o homem. A questão do macho, o cara está lá como macho, mas não está como homem. Então hoje nós temos perdido essa postura de homem, essa postura que tem sido dado um espaço dentro da família e você começa a entender e ver quantas são as crianças que são violentadas, que são machucadas, são traumatizadas em vários lares, enquanto em outros lares são acolhidos. Então a minha questão aí é observar não simplesmente a criança como uma coisa, porque hoje a gente vive num período de coisificação das pessoas, e sim nessa questão do comportamento. Eu acho que vai ser algo natural isso acontecer nessa sociedade que a gente está caminhando. Mas você seria a favor? Eu sou contrário. Eu sou completamente ao contrário. Contra. Mas é contra a adoção de homossexuais a crianças. Eu acho que na verdade a degradação é da espécie humana. A gente está discutindo aqui sobre união homossexual ou não união homossexual, ou adoção ou não adoção, mas na verdade eu percebo que a degradação já é humana. Porque se tem uma criança exposta a ser adotada, é porque tem um casal de homens e mulheres que se uniram de maneira irresponsável, que geraram uma criança e que está exposta a ir estar entregue a um casal de homossexuais. Muito pior do que ser adotada aqui é ter abandonado ali. Você percebe então que a degradação é muito maior. Como o próprio pastor disse, perfeito que é o fato de um homem não ser mais homem, da mãe não ser mais mãe, e está todo mundo simplesmente transando, fazendo sexo, mas não com uma expectativa de que possivelmente vai gerar alguém. O grande problema está aí a degradação da humanidade, não é a degradação de um gênero que está querendo se inserir na sociedade, entre o masculino, feminino e o homossexual. Não, a degradação é humana. A degradação está nos púlpitos, a degradação está nas casas, na família, na juventude, na sociedade, na política. A gente está tentando talvez tratar o efeito, mas a causa está muito antes. E aí o Jesus já apontou, João Batista começou pregando, Mateus 3, 1 e 2, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Jesus pregou Mateus 4, 17, arrependei-vos. Jesus depois ensinou os discípulos a pregar em Mateus 10, versículo 7, indo pregar e diga, é chegado o reino de Deus. O que falta para nós, como igreja, é anunciar o reino de Deus, porque o reino de Deus traz o céu, traz a vontade do Pai, e a vontade do Pai é boa, perfeita, é agradável, é que todos sejam bem-sucedidos, felizes. Se a sociedade está destruída, é resultado da falta do reino de Deus nela. Vamos para o rápido break, crente. Daqui a pouco a gente volta. Vou pegar as palavras do pastor aqui também, da questão de identidade, não é só estrutura. Vou emprestar a célebre frase do meu amigo, do Rods, do combate, que fala, está na hora de separar os homens dos meninos. Vamos para o rápido break, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, não tem nada, volta já já. Mais, mais, boas novas, mais, mais, paz de Deus pra mim.